Oi queridos, é a Gabi de novo aqui que tá falando, bem-vindos ao meu canal. Como vocês já podem saber, eu sou a Gabi, eu sou coach em nutrição, fui certificada pelo Instituto de Nutrição Integrativa, então eu lido com saúde no sentido emocional, mental e físico. A gente tá falando ultimamente aqui sobre abusos físicos, abusos mentais e emocionais que vêm de relacionamentos. Então, no meu último vídeo eu falei como sair de um relacionamento abusivo, né? E muitos de vocês gostaram do vídeo, falaram que eu podia ajudar vocês bastante, que vocês já estão tomando passos, dando passos pra conseguirem se afastar desses relacionamentos abusivos com pessoas narcisistas, o que eu acho muito ótimo, mas gente, por favor, preste atenção se essas pessoas são mesmo narcisistas, se vocês precisam dar uma olhadinha lá nos meus vídeos passados, pra vocês terem certeza de quem que vocês estão lidando. Se vocês não têm certeza, não destruam os seus relacionamentos, porque muitas vezes a gente briga, briga é normal, né? O que não pode, às vezes a pessoa fica descontrolada, às vezes a pessoa tem um dia ruim, às vezes a vida entre casais acaba virando um ciclo tóxico, mas a pessoa não quer dizer que a pessoa seja narcisista, o relacionamento pode acabar virando tóxico. E isso, às vezes, pode ser reconstruído com a ajuda de terapia de casal, ajuda de terapia separados. Se os dois estão querendo, né? Se uma das pessoas não é narcisista e os dois querem que isso funcione, dá pra funcionar. Dá pra voltar ao normal, dá pra ter amor. Se tem amor e tem vontade, tem jeito. Então, gente, antes de vocês se separarem e acabarem com o relacionamento, tenha certeza. Se vocês não têm certeza, vão com um psicólogo, conversem com alguém que sabe sobre o assunto e tenham certeza antes de mais nada, porque a última coisa que vocês vão querer é depois se arrepender, certo? Teve uma outra pessoa que me contatou e falou que tava... Ela já tinha me contatado uma vez contando a história horrível que tá acontecendo com o casamento dela com uma pessoa que ela acha que é narcisista. E ela tava tentando sair do relacionamento e falou pra ele que tava entendendo sobre o assunto e que achava que ele podia ter esses traços narcisistas e tal, e ele falou que não. Mas, gente, se você tá falando com um narcisista, é óbvio, né? Que eles não vão admitir, porque eles nunca admitem nada. Então, eu acho ótimo, ótimo mesmo que essa pessoa esteja, pelo menos com esperança, porque ela tava muito deprimida. Então, pelo menos aquela esperança tá ajudando ela a salvar. Mas eu não quero que vocês também acreditem nas... Por isso que vocês, assim, quando vocês decidem que vão sair do relacionamento, vocês não podem falar pra eles, porque é o que acontece, a pessoa acaba te sugando de volta. Mas se for o caso de ele não ser realmente narcisista, que ela não tinha certeza, então pelo menos vai ser bom esse reconciliamento, certo? Então, acho que vocês estão conseguindo entender e discernir, e isso me faz muito feliz. Então, vamos lá, gente. O assunto de hoje que eu quero falar com vocês é o que acontece depois que a gente se livra desses narcisistas, né? Então, o que eu resolvi falar pra vocês é sobre o meu assunto particular, né? O meu problema particular, não como coach. Eu vou dar os conselhos como coach, mas enquanto isso eu vou contando pra vocês o que aconteceu comigo, né? Pra vocês poderem se relacionar um pouco mais, porque a gente vê, né, que isso acontece com todo mundo. E também foi por isso que eu quis conhecer mais esse assunto, então, pelo meu passado. Então, acho gostoso até dividir com vocês e poder usar essa coisa negativa que aconteceu comigo para o usufruto positivo, né? Pra ajudar vocês. Então, o que aconteceu comigo depois que eu me separei do meu ex-marido, né? Então, como se vocês viram os outros vídeos? Então, eu tava desamparada. Eu saí do relacionamento, tava com medo, fui morar num hotel, não sabia se ia conseguir pagar a conta. Eu saí, como eu falei antes, com o meu gato, de um braço, minha bolsa do outro braço, embaixo do outro braço e caí fora. Não voltei mais. E o que aconteceu com a minha cabeça? Eu ainda tava codependente, eu ainda achava que precisava dele. Mas é assim, na minha cabeça, eu sabia o que eu precisava fazer. Mas as minhas emoções eram completamente diferentes. Por quê? Porque a gente acaba se acostumando no relacionamento. Então, o que é comum, o que é familiar, é mais fácil. Porque a gente já sabe o que tá acontecendo. Tudo que é mais difícil é quando a gente acaba pisando fora da nossa bolha. Quando acaba ficando desconfortável, é mais difícil. Então, a gente não quer fazer. Mesmo sabendo que onde a gente tá vivendo, aquela bolha, onde a gente tá vivendo dentro, é ruim pra gente, é difícil a gente sair. Porque a gente tá indo pra um lugar que a gente não conhece. A gente tá fazendo uma coisa que a gente não está, que a gente não tá acostumado. Então, eu tô percebendo aqui que tá voltando a cortar. Ai, ai. Então, vamos lá. Então, fica difícil a gente sair desse relacionamento por causa disso mesmo. Por a gente não ter controle da situação, não saber o que vai acontecer depois que a gente sai daquele relacionamento. Porque, pensa assim, se você tá vivendo com uma pessoa que é abusiva como você, você sabe que se você sabe o comportamento dela, você sabe o seu comportamento, você sabe onde você vive, você sabe se você falar essa palavra vai acontecer isso, você sabe que você sabe a rotina deles, você sabe a sua rotina. Então, de um jeito ou de outro, mesmo sendo difícil, é mais fácil do que se você sair desse mundo e for pra um mundo completamente diferente, você não sabe mais nada. Isso é ainda pior se você se sente, se você não tem confiança em si próprio, que foi o que eu falei da outra vez no outro vídeo. Quando a gente acaba sendo manipulado por narcisistas, a gente perde o controle dos nossos próprios cinco sentidos, porque eles querem que a gente, querem fazer a gente nunca, né? Eles querem que a gente não confie na gente mesma e passe a confiar só neles. Então, quando a gente sai do relacionamento e corta relações, para de falar, a gente se sente perdido. A gente se sente com medo, a gente tem medo. Então, por isso que eu falei no meu outro vídeo, uma das coisas pra gente fazer a mais importante quando a gente resolve sair do relacionamento é procurar um psicólogo pra poder conversar, pra gente poder criar forças pra levar o dia a dia, porque é muito, muito difícil. Então, é difícil a gente sair também, porque eles mentem. Então, quando a gente sai, quando a gente se livra desses narcisistas e sai, se a gente tiver contato com eles, eles vão manipular a gente com mentiras, falando, volta, porque eu te amo, volta, porque aqui não é a mesma coisa que eu sei em você, ai, me perdoa, aí você vai ouvir, me desculpa, me perdoe pela primeira vez, né? Você talvez nunca tenha ouvido isso no seu relacionamento inteiro de anos, mas no dia que você for embora, no dia que ele perceber que você não vai voltar, daí se você resolver ter que conversar, manter o relacionamento com ele de alguma forma, em contato, você com certeza vai ouvir que ele te ama, que você é a melhor pessoa do mundo, porque eles são muito sedutores também, e já tendo aquela manipulação, tendo controle só por você, eles sabem o que você gosta, eles sabem o que falar pra te prender, por isso que, gente, contato zero. Se vocês resolverem sair mesmo, é difícil, mas tenham contato zero, tá bom? A gente sofre demais com o afastamento, e a gente sofre porque a gente é condependente. Então, eu fiquei com medo, eu tinha medo, eu lembro que eu sentava, chegava em casa do trabalho, eu lembro que eu era feliz, ia trabalhar, eu tava super feliz, porque eu tava perto de gente que eu conhecia, eu me sentia segura, e daí ia pra casa e eu ficava com medo, eu tinha medo de ficar sozinha, eu tinha medo de mim mesma, era muito esquisito, eu tinha medo de voltar pra ele, eu tinha medo de ser fraca, e quando eu tava ocupando a minha cabeça no serviço, eu nem percebia, nem prestava atenção no que tava acontecendo internamente, né? E às vezes as pessoas, acontece de muitas pessoas, inclusive, voltar pro álcool, começar a beber ou drogas, pra que essas pessoas não sintam esse medo, essa insegurança, então eles começam a beber, eles começam a usar drogas e acabam ficando uma coisa horrível, uma vida, um outro tipo de problema tóxico com eles mesmos, né? Que também não é bom. Então, a gente sempre tem que se focar na gente mesmo da forma mais natural possível. Então, às vezes o que a gente precisa é uma conversa boa, uma conversa com alguém que entende do assunto, sabe? E ficar em volta, ou com psicólogo, com amigos, com família, a gente precisa se envolver e não se isolar quando isso acontece, porque senão a gente acaba se afundando, principalmente quando a gente tá com depressão, né? Porque a gente tem aquela tentação de voltar. Eu tive essa tentação de voltar várias vezes. Aqui nos Estados Unidos, quando a gente se separa do nosso marido, a gente tem que ficar separado, sem se divorciar, por seis meses se a gente não tem filho, que foi o meu caso. Quando as pessoas têm filhos aqui, elas têm que ficar casadas por um ano. Não sei como é ainda o Brasil exatamente, se tem essa lei ou não. Mas aqui, então, eu tive que ficar separada deles, sem me divorciar, por seis meses. E ele não sabia onde eu tava. E eu ficava tentando me contatar pelo Facebook, ou então ele pegava o telefone de algum amigo, falava se podia fazer uma ligação, ligava pra mim, porque eu não reconhecia o número e atendia o telefone. Ou então, mídia social e tal. E eu querendo, eu queria conversar com ele. Eu sentia saudade, é uma coisa esquisitíssima. E essa saudade, essa falta, não é dele. Muitas vezes é a falta daquela visão que a gente tinha da nossa vida. É a saudade. A gente não sente falta, a gente não sente a perda deles. A gente sente a perda dos sonhos que a gente tinha. Então, aquele sonho, aquela esperança que a gente tinha com aquela pessoa. E quando isso morre, é isso que a gente sente falta. Não é deles. Porque, se você pensar, a gente não sente falta dos abusos. Quem sente falta disso, gente? Quem sente falta de ser humilhado? Ninguém sente falta disso. O que a gente tem medo é de perder os sonhos. Perder as esperanças. E, às vezes, o ego entra no meio também. Por isso que a gente fica com a pessoa por tanto tempo. Porque a gente não quer acreditar que isso está acontecendo com a gente. Então, quando a gente se separa, a gente quer voltar, não porque a gente sente falta deles, mas porque a gente quer reconstruir aqueles sonhos que a gente percebeu que perdeu. E isso é muito perigoso. E é por isso que a gente tem que lutar com a gente mesmo. E não entrar em contato com eles. Porque, senão, eles vão tocar nos assuntos que a gente quer ouvir. Dos sonhos, das esperanças, do amor. E aí, que eles vão conseguir, assim, ah, gente, pouquinho, pouquinho, pouquinho. E essa tentação de voltar é muito grande. Muita gente acaba voltando e depois acaba indo para a estaca zero. De tentar se reconstruir de novo. Daí perceber que fizeram uma burrice. Que não deviam ter voltado. Que já estavam quase saindo e voltaram atrás. Ou então, tiverem pessoas que saíram de casa. Já tinham resolvido o que fazer. Voltaram atrás daí, perceberam que fizeram... Deveiam ter continuado e saído do relacionamento. Porque as pessoas não mudam, né? As pessoas só mudam quando querem. No caso de narcisista, eles não conseguem nem mudar. Porque narcisista, gente, eles não assumem que tem problema. Eles nunca acham que tem problema algum. Então, como é que a gente... Como é que... Por exemplo, se você tem problema de diabetes, por exemplo. Se você tem diabetes. E daí você fala, ah, Gabi, eu tô querendo sua ajuda. Você pode me ajudar? Como que eu faço para parar de tomar remédio de diabetes? Naturalmente, sem remédio. Daí eu vou, te ajudo, tal, tal, tal. Se você não quer ajuda, você vai ficar tomando remédio para o resto da vida. Só você, para perceber o que você quer, que você tem algum problema, para você procurar ajuda. No caso de narcisista, eles nunca acham que tem problema. Então, é um diabético que não toma remédio, sabe? Ele não acha que não tem problema nenhum. As coisas continuam acontecendo e eles acham que tudo é problema dos outros que ele tem em diabetes. Né? Ou culpa dos outros. É essa mentalidade. Então, quando você quer, a pessoa, não dá para a gente ajudar as pessoas que não querem ajuda. Então, a gente acha que as pessoas vão mudar, eles falam que vão mudar, mas não vão mudar, não. Porque, na verdade, eles não querem, que eles não querem mudar. Narcisista tenta mudar todo mundo à volta deles. E eles continuam na mesma. Minha mãe falava assim, né? Que o narcisista, ela ainda fala isso, é que narcisista geralmente dá antidepressivo para todo mundo em volta deles. Quando eles é que precisam tomar remédio, né? Mas todo mundo em volta precisa de antidepressivo para aguentar. Então, por isso que a gente tem que ficar longe para não ter essa tentação. Porque daí as coisas ficam mais fáceis, né? A gente acha que é mais difícil não ter contato, quando, na verdade, é muito mais fácil não ter contato. Porque daí essa tentação vai diminuindo, diminuindo. A gente vai refazendo a nossa vida. A gente vai pensando cada vez menos neles. E demora um pouquinho. Não é de uma hora para outra. Isso demorou para acontecer comigo. Demorou até depois do meu casamento, depois do meu divórcio, eu acho. Porque aquela separação, o dia do divórcio, né? Ter contato por advogado. Isso fazia eu pensar nele bastante. E quando a pessoa tem filho, principalmente, não tem como não pensar, né? Mas com o tempo, quando a gente vai refazendo a nossa vida. Quando a gente vai percebendo que a nossa vida está indo para frente. Porque muito tempo a nossa vida fica parada. A gente fica à mercê deles, né? Dessas pessoas que abusam a gente mentalmente, emocionalmente e fisicamente, às vezes. Então, quando a gente apreça atenção e vê, meu, nossa, eu gosto de fazer isso. Eu gosto desse tipo de música. A gente nem lembra que a gente gosta mais. A gente percebe, nossa, eu não gosto desse show que eu assistia todos os dias com ele. Eu só assistia porque ele queria ver o show. Eu gosto desse tipo de música. Eu gosto de dançar desse jeito. Então, a gente vai se redescobrindo. A gente vai se... A gente vai dando... A gente auto-permitindo várias coisas que eles tinham colocado a gente para baixo. Então, a gente vai se redescobrindo. E vendo que aquela felicidade que estava tão oprimida, começa a crescer. Aquela chaminha começa a crescer. E a gente começa a criar forças a partir disso. A partir do auto-reconhecimento. E com a tentação, tudo fica muito mais difícil. Porque com a tentação, eles vão falar que eles são bonzinhos. Eles são coitadinhos. São doentes. Eles vão fingir que estão doentes. Eles vão fingir que precisam de você. Eles não vão só falar que eles te amam. Eles vão criar um cenário horrível que você vai acreditar. E vai fazer você voltar para eles. Eles vão falar que a mãe ou o pai tiveram um acidente. Ou então que ele tem esse problema. Gente, no meu caso, eu tive um ex-narcisista que até... Foi o pior de todos. Que eu acho que nem merece. Eu não quero... Eu não gosto nem de falar dele. Porque foi pior que o meu ex-marido. E... Ele... Eu não gosto nem de falar dele porque ele não merece um segundo da minha vida. Mas eu só vou falar isso para vocês. Esse cara... Ele se... Ele tinha dois filhinhos pequenos. E ele falou para mim que se eu não voltasse para ele, ele ia se matar. E ele falou para mim, se você... Se você não voltar, eu vou me matar. Eu falei, eu não... Então eu falei, então se mata. Foi assim mesmo que eu falei. Daí ele falou, então fala para o meu filho e para a minha filha que eu amo eles. Eu falei, tá bom, pode deixar. Você acha que ele se matou? Não se matou nada. Eu falei assim, só para você saber, eu estou ligando para a polícia para falar que você está... Está em estado de suicida. Então daqui a pouquinho você vai ter ajuda. Ele falou, por favor, não fala isso porque eu trabalho com a polícia e senão você é demitido. Eu falei, você não falou que ia se matar? Sabe? Eles são loucos, gente. Então gente que é louca tem que ser tratado como louco. A gente não vai colocar a nossa vida em risco por manipulação dos outros. Tá bom? Se a pessoa... Sabe, só a gente que tem depressão para entender suicídio, né? Então, essa não colou. Pelo menos comigo não colou. Mas então, gente. Vamos ver o que está faltando que eu falei para vocês. Depois que eles percebem que você saiu, eles tentam manter contato, que eu já falei isso para vocês. Eles até ameaçam suicidar. E daí, se você não volta com eles, que foi o meu caso, como vocês sabem, eles ficam vingativos. Então, vai de bonzinho, te amo, te quero, você é importante para mim. Para o oposto, que é eu te odeio e quero te matar. Sabe? Então, é por isso, gente, que eu falei para vocês no outro vídeo. Uma das coisas mais importantes que vocês têm que fazer quando vocês saem de um relacionamento abusivo. Não importa se você está namorando, casado. Se você sai desse relacionamento, porque você está sendo manipulado e você sente medo, quando você sai do relacionamento, você precisa, por favor, falar para o polícia. Porque eles são vingativos. Então, eles passam do bonzinho para o vingativo. Só que você não está lá para ver que ele está vingativo. Porque para você, ele está bonzinho e te ama, só que você falou que não vai mais voltar. A próxima vez que você encontrar com ele, ele vai estar o vingativo. Vingativo. A versão vingativa dele. E aí que você vai se ferrar. Porque, gente, você não vai estar nem esperando isso acontecer. E foram esses casos que eu já ouvi de várias pessoas. E é um absurdo. Esse cara que eu falei, que eu falo muito breve, não... Que eu falo muito breve e nunca... Que me afetou demais. Mas esse cara até tentou me matar na avenida. Ele furou meus pneus. Ele fez dois furos no meu pneu bem perto do outro. E eu estava na avenida. Meu pneu estourou. E depois eu descobri, pelo vídeo, que o carro dele, que estava na minha rua. E deu para ver no vídeo que era ele que estourou meu pneu. Sabe, gente? Então, isso que eu falo para vocês. A gente não tem como confiar em pessoas narcisistas. Mesmo a gente achando que sabe um pouco deles, pelo fato de a gente ter convivido com eles por muito tempo. A gente nunca vai conseguir entender. Porque é como eu falo, sabe? Narcisista é que nem barata. Não é um outro inseto. Barata. Porque assim, quando a gente... Qualquer outro inseto, qualquer outro bicho. Se a gente bate palma, eles saem correndo. Se a gente pisa, eles saem correndo. Mosca, pernilongo, aranha. Barata não. Você pode pisar do lado e ela corre em cima do seu pé. Ou então ela voa na sua cara. É igualzinho narcisista. Eles são um monte de barata. E a gente não tem como prever a ação deles. E é por isso que é muito perigoso. Porque a gente... A ação-reação é completamente diferente de uma pessoa que tem um cérebro normal. Uma pessoa que tem... Pelo menos um pouco mais normal, né? Que tem... Sabe o que é consequências, né? E tem um pouquinho de empatia. Eles não sentem isso. Eles não têm isso. Então a gente não sabe como que eles vão reagir a nada. Então... E como eles... Geralmente os narcisistas são sociopatas e psicopatas. É por isso que a gente... Ou, né? Psicopatas ou sociopatas. A gente precisa tomar muito cuidado. Então, gente. É difícil mesmo sair desse relacionamento. Mas depois de um tempinho vocês vão ver... Depois que as suas forças começarem a aumentar... Vocês vão ver que valeu a pena. Que valeu muito a pena. Porque a gente... Todos nós... Merecemos muito, muito ser felizes. Se a gente não tá feliz no relacionamento... Tá na hora de ir embora. Tá na hora de fazer alguma coisa. Talvez não é nem ser ir embora. Se você tá sendo abusada fisicamente... E a prova tá lá na sua frente escrita... E se a pessoa tá te batendo... Se a pessoa tá te xingando... Tá te maltratando... Tá na hora de sair. Sabe? Ninguém merece fazer isso com ninguém. Se você não faz isso com um amigo... Se você não bate num amigo... Você vai bater numa pessoa que você se dedicou à sua vida. Se você não xinga nenhum amigo... Se você acha que é ruim xingar amigo... Você vai xingar pra pessoa que você prometeu... Sabe? Sua vida ao lado. Isso não tem cabimento. Amigo... A primeira coisa que a pessoa tem que ser... Do outro. Se você não consegue se relacionar como amigo... Como que você vai conseguir ir pra frente. Então percebe-se com quem você tá se relacionando... Se eles agem como amigo. Percebe você também... Se você age com essa pessoa como amigo, né? Porque às vezes a gente... Não age como amigo. A gente se torna tão... Confortável... Que a gente acaba... Nem prestando atenção nas coisas boas que eles fazem... Não agradecendo. Então pra gente ter esse relacionamento saudável... A gente sempre tem que perceber... O bom dos outros. O bom do que as pessoas fazem. E agradecer. Sempre tem aquela gratidão pela pessoa. Nunca se acostumar com o amor. Nunca se acostumem com o amor, gente. Amor é uma riqueza que a gente tem. Quem não teve sabe quanto o amor... É a coisa melhor do mundo. É melhor que dinheiro. É melhor que qualquer outra coisa. A gente tem alguém que ama do seu lado. Que a gente pode confiar. É a melhor coisa do mundo. E é isso que eu desejo pra todos vocês, queridos. Um beijão. E até a próxima. Tchau.